Olá pessoal, vamos continuando a nossa próxima fase, episódio 8, que é a última fase da Grécia. Finalmente chegamos na tumba de Chichokan. E já comecei morrendo, chegamos. Na verdade aqui tem uma das maiores diferenças que fizeram no jogo do remake para o original, que agora era para ser a fase as cisternas. Só que eles juntaram as cisternas com a tumba de Chichokan. Aqui vem os ratinhos. Sobe aqui e baixo. Ainda não me acostumo com esses ratinhos miúdos. Os primeiros ratos ali que eram um verdadeiro desafio, que eram gigantes. Não se preocupe, Hara. A água está refrescada. Uma coisa que eu percebi é que sempre que tem o Pierre falando, era onde originalmente tinha uma batalha contra ele. Em que você tinha... Em que os dois literalmente trocavam tiro. Que é uma coisa que eles mudaram aqui. Que é o jogo atual. Que é justamente que a Hara não... Não tem um objetivo de machucar as pessoas. Diferente do que aparecia antes. Tanto que eu não vou dar o spoiler ainda. Mas tem uma parte que... Que ela machuca uma pessoa de verdade. Que ela machuca uma pessoa de verdade. Aqui é por... e aqui temos a outra caixa ali embaixo tem uns jacarezinhos ali tem mais outro bem, vamos dar um ai esse aqui sobra certo, dois jacarezes já foram agora é derrubar as caixas novamente lá para baixo não O que é isso? Vou desvaziar o resto da água. Eu tenho 3 magpacks grandes e 26 pequenos. Pô, assim até é fácil de matar. Vejo agora. Por que tem uma enzumente? Agora é só colocarmos as caixas no lugar. Uma coisa que seria legal seria se eles fizessem... ... se eles fizessem o remake dos outros Tomb Raiders. Ixi Maria. Deu pra tirar. Tipo... Fazer um remake até o Tomb Raider 3 que eu... ... que é o que dá os problemas até nos sistemas de hoje. Certo. Agora vamos subir pra encher isso. Aqui. Um. Opa. Ah, tem a corda ali. Um, dois. Um, dois. Subindo. Pula, pula. Opa, pula pra trás. Um. Dois. Vai. Movimento. Um. Dois. E subo. Um. Um對. Um dois. Um. 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 Eu acho que você trouxe a key. Agora puxamos o barco pra cá, senão não faz sentido Não vai fazer sentido O trabalho iria baixar aquela grade Agora podemos subir novamente mais um pouco Apenas essas músicas de suspense combinado com o barulho do aviso da vida baixa Porque não vai ter sentido Apenas esse caos vamos puxar ele de volta certo aqui ta bom agora vamos subir vamos subindo de novo pulo aqui pra cima ai quase tenho um susto agora agora vamos nossa quanta dificuldade pra subir aqui agora eu vou malagar tudo de vez vamos 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 tudo bem tudo bem tudo bem é Tem uma alavanca Libera aquele artefato que está lá em baixo Só tenho que achar aqui Acho melhor eu subir Respira lá, respira Agora sim Deixa eu subir para pegar a arte Que agora vai ser um Oi, tudo Pega aqui É a munição já não Suba lá, suba Rápido, rápido, vai morrer Pega um Pega um Pega um Coincidinho Procidinho Pega um Agora, terminaria a fase original das cisternas e iríamos para a tumba de Chihorkan propriamente dito. Munição lotada, então, vamos continuando. Por baixo. Ali está a tumba. Vamos para baixo. Tem mais efeitos. Aqui mais munição. Aqui mais... Temos que ser rápidos. Mas temos o segundo artefato aqui. Vamos Lara! Vamos Lara! Vamos! Vamos! Perdei um pouquinho da vida. Mas ainda não acabou a nossa parte submarina. Certo, aqui que está a caverna. Deixa eu pegar o ar. Agora sobe. E aqui abrimos o tempo. Isso! O que é isso? Eu estou apiando O que é o corpo? Você vê, instintos podem ser caros, mademoiselle. O que é isso? Você vai custar você duas peças de esquina. Isso não é um preço que eu estou preparada para pagar. Não seja absurdo. Não é um trabalho de morrer. Sim, é. Ai. Você é loucosa garota. Vamos. Isso. Eu acho que vai ser uma deslita aí, né? Ai. Eu acho que vai ser uma deslita aí. É. Eu acho que vai ser uma deslita aí, né? Um segundo, Arty, você ganha isso! Boa sorte! Não parece que eu estou indo lá. Eu vou ter que ver o escudo dele. Morra, 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 morra. Morra, 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 mor Ai 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 Esse foi o fim do PR Morto por centauros A 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 E Ep Episódio 8 Completado Obrigado E até mais